Eu queria fazer uma constatação aqui. Ainda ao longo dos anos que eu estou no Mercosul, e eu cheguei no Mercosul em 1995, anterior ao nosso secretário Antônio, quando ele chegou no Mercosul, nosso secretário que já está desde 1996 no Mercosul, aqui na comissão, tocando a comissão com muita competência. Na comissão de direitos humanos do Mercosul, eu, em audiência pública, a pedido de campesinos em terras do Paraguai, constatei lá, em uma audiência pública, cinco campesinos que foram castrados por brasileiros, os chamados brasiguaios. Eles, lá no... isso já faz mais ou menos dez anos, e aí a comissão de direitos humanos do Mercosul se dirigiu para o... estávamos no começo, inclusive, do Mercosul, se dirigiu para o Paraguai, e como esses castadores, eles faziam como se faz com bois, né? Eles castravam, jogavam sal na genitália dessas pessoas e jogavam no meio do mato. Então, quando a polícia paraguaia queria autuar esses brasiguaios, eles diziam que o crime não tinha sido praticado no Paraguai, sim, do lado brasileiro, e por isso a polícia paraguaia não podia puni-los. Como não existia uma cooperação, eu chamei a Fiscalia, que é o Ministério Público do Paraguai, nessa... no dia da audiência pública, nós passamos um dia inteiro, das 8 da manhã às 7 da noite, discutindo isso, e o Ministério do Interior do Paraguai disse que, se eles não tomassem as devidas providências lá, que o Brasil daria asilo a esses cinco campesinos. E foi só a partir daí que o governo paraguaio resolveu acabar com esse tipo de prática lá, e, graças a Deus, se findou esse problema. Mas é um exemplo, e quando eu estava trabalhando no relatório dessa mensagem, eu me lembrei muito disso e da situação em que esses campesinos, esses sem-terras do Paraguai estavam vivendo por conta das atrocidades que eram feitas lá.